A Stephanie e o Lucas vão se casar. Por conta da pandemia tiveram que fazer alguns ajustes. Também precisaram abrir mão de algumas coisas. A gente pensou em fazer um chá de panela estilo drive-thru, que vem acontecendo muito isso durante a pandemia. E aí as pessoas passam de carro, entregam um presente e a gente entrega uma lembrancinha. E o casamento seria só casamento no civil mesmo, só para a família mais próxima. Pois é, mas tem chance de ter cerimônia de casamento e até festa sim. É que o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Aparecida decidiu pela liberação de espaços de festas e eventos na cidade. A Prefeitura justifica a decisão com o cenário favorável atual, como a queda da mortalidade e a taxa de ocupação das UTIs públicas, que hoje gira entre 45% e 55%, mas a volta terá que seguir critérios de segurança. Foi pensado com uma série de protocolos sanitários para que a gente garanta que não haja disseminação do novo coronavírus. A portaria deve ser publicada até sexta-feira, mas os critérios já estão definidos. Em qualquer evento que seja, a lotação máxima será de 100 pessoas. Os organizadores também devem ficar atentos ao critério de 12 metros quadrados por participante. E no local, a capacidade máxima utilizável será de 30%. E além de uma série de protocolos, entre eles, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool gel, uso da máscara de proteção facial, não fornecer alimentos na forma de self-service, eles só poderão ser fornecidos à la carte. Shows e eventos com som automotivo, por exemplo, ainda estão proibidos. Outras festas com bilheteria também não devem ser autorizadas por enquanto. A fiscalização deve ser intensificada. Quem descumprir os protocolos vai sofrer punição. Pode ser interditado, e no caso dos eventos, pode ser interditado, inclusive, por um período de até 30 dias, e além disso, ter aplicação de multas. A Rose organiza eventos há 20 anos. Passou por momentos difíceis sem trabalhar nessa pandemia. Nós já estamos há quase sete meses sem trabalhar, e nós precisamos voltar a trabalhar imediatamente, porque precisamos reestabelecer e tentar conseguir novamente tudo o que foi perdido, reestabelecer nessa área. Agora ela se prepara para a volta. Fazendo todas as normas, sanitária, higiene, tudo direitinho. E a Letícia, que ia adiar o casamento para o ano que vem, agora vai poder rever os planos. Eu tinha planejado meu casamento para abril deste ano. Era um sonho que eu queria compartilhar com as pessoas que eu mais amo na vida, porque é um momento muito importante para mim. Mas, infelizmente, eu fui afetada pela pandemia e tive que adiar esse sonho. Agora, com a retomada dos eventos em Aparecida, eu vou poder remarcar e, enfim, realizar o meu casamento. Mas, atenção, a volta é baseada em critérios como número de casos ativos e novos casos, disponibilidade de leitos de UTI e número de profissionais de saúde afastados. Se o cenário se manter favorável, continua. Se não, as proibições voltam. Na medida que esse cenário epidemiológico se agrava, essas atividades que foram liberadas podem voltar a fechar.